Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E já era quase de manhã E eu tava lá Acordado ainda Acordadão Você sabe o que fazer Puxa vida No dia seguinte Eu sabia que eu tinha uma aula importante Importantíssima E a prova Ia ser logo mais E a aula de revisão no dia seguinte Eu ficou mais tenso ainda Mais tenso ainda Mais tenso ainda E aí que eu não dormia mesmo Bom Eu peguei no sono Mas foi só um pouquinho Bem pouquinho Do quase de manhã Já eu dormi Pai, você já acorda? Pois é, foi só isso que eu dormi. Já era hora de levantar. E eu fiquei lá, morrendo de sono. Lutando para ficar acordado. Aí eu cheguei em casa, né? A gente acabou. Dei um cochilinho rápido. E logo em seguida eu fui estudar. Eu passei a tarde inteira estudando. Mas depois daquele dia, eu decidi uma coisa. Nunca mais! Eu passarei por isso outra vez. Eu comecei a fazer uma lista. A lista das coisas que eu preciso fazer para ficar tranquilo e dormir bem. Item número um. Parar de usar o celular. Sabe o que é? É que eu tinha um hábito que não era muito legal, não. Porque eu gostava de pegar o celular e ia para a cama. Assisti alguns vídeos no YouTube antes de dormir. Aquela luz brilhante na minha cara. Então eu falei, nunca mais eu vou assistir o celular na cama. Assim, eu vou relaxando. Item número dois. Tomar banho e escovar os dentes. Bom, esse é o item mais básico, né? Esse eu tenho que fazer isso. Item número três. Colocar o Nicolau para dormir. O Nicolau está em uma fase difícil para dormir. Ele está tendo uns pesadelos. É normal. É da idade. Então eu coloco ele na caminha. Conto uma historinha. Às vezes canto uma musiquinha para ele dormir. E pronto. O Nicolau dorme. Item número quatro. Ler. Eu gosto de ler o jabuti atômico. Eu sempre leio antes de deitar agora. E só de eu parar um pouquinho. Pegar as páginas e começar a passar assim. E ler. Vou relaxando. Bom, eu aconselho, experimente ler antes de dormir. Item número cinco. Esse para mim é o mais importante. Que é dar boa noite. Do boa noite para mamãe. Do boa noite para papai. Do boa noite para nós. Do bom, o meu amigo imaginário. A Doroteia. Boa noite para o Nicolau. Boa noite para todo mundo. E aí sim, eu me deito. E pego a minha meia da sorte. É, a minha meia da sorte é ótima porque ela me ajuda a ter bons sonhos. A Doroteia fala que não funciona, mas para mim funciona sim. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas. Essa foi a lista que eu fiz. Espero que te ajude, sabia? Para você ter uma boa noite de sono, bem relaxado. Mas é claro, funciona comigo. Pode ser que com você funcione outra coisa. Tem gente que gosta de dentinho quente, cafuné da mamãe. Tem gente que gosta de dormir bem escurinho assim. Procure o seu jeito melhor. Gostaram das dicas? Gostaram? E qual que é a sua rotina antes de dormir? Faz assim, Lai. Você dá um pouquinho lá no nosso Instagram e comenta lá. É... Arroba Insta do Quintal. Assim, inscreva-se no canal, com certeza. E também clique no sininho para receber as notificações e... Se não, deu o seu joinha. E agora, o seu like. É isso aí, pessoal. Até o próximo Nuda Vlog. Tchau. 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 Tchau.